Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de builds de Necromante, duas builds em específico de Necromante pra você jogar do 1 ali a 50, progredir pelos atos. Tô usando, testei essas duas builds aí bastante e elas são muito boas, eu basicamente não morro no jogo. Então, né, vamos falar dessas duas builds interessantes de Necromante. Uma precisa de um item específico, então pode ser que você não consiga, mas a segunda é bem mais tranquila de você fazer. Então, né, só lembrando aí se você quiser participar pra ganhar um Playstation aí por 700 vídeos, acesse o primeiro link na descrição pra garantir já e vamos nessa. Bem, a primeira aqui, né, é a que você não precisa de muitos requisitos pra ter. O que que consiste essa primeira aqui? A segunda é uma derivada da primeira, tá bom? Basicamente a gente vai utilizar um golem, vai utilizar o Exploder Cadáveres e o Dama de Ferro que amaldiçou os inimigos e também como Ultimate aí, né, Tempestade de Ossos, tá? Ataque básico a gente vai utilizar o Estilhaço de Ossos e Lança de Ossos aí, né, como o ataque principal. Então, basicamente esse aqui é o kit de build que a gente vai ter. Como que funciona basicamente essa build? A gente vai utilizar o Golem que pode, por exemplo, provocar os inimigos e atrair os inimigos pra eles. Você vai utilizar o Dama de Ferro que vai amaldiçoar inimigos, você vai ganhar bônus com isso. E depois, né, com o resto que vai tendo no chão, você vai utilizando os Exploderos Cadáveres que simplesmente vai criar sombras no chão e isso vai causar dano de sombras, né? E você pode também, se quiser, finalizar utilizando a Tempestade de Ossos aí como Ultimate. Como que vai ficar a build aqui, né, na Árvore de Builders? Basicamente, né, você vai colocar ali em Estilhaço de Ossos como habilidade básica, como habilidade principal, Lanças de Ossos, tá? Eu coloco esse caminho aqui, né, que você tem 20% de chance de tornar inimigos vulneráveis, por exemplo. E no Lança de Ossos, de o primeiro inimigo, né, atingido ficar vulnerável também, você causa mais dano. Uma coisa interessante de se colocar é esse aqui, Carne Cortada, né, que você tem chance ali de 8% de criar um cadáver quando você está atacando no local do alvo. A gente vai precisar ter sempre cadáveresitos aí, pra você poder ativar, né, se você quiser, é claro, o Explodir. Então é muito interessante, tá? Você tem que ter 5 aqui, né, no Explodir, o Cadáverzinho, e também duas coisas aqui, né, que é aumentar o raio, você não tem opção, não tem que colocar. E esse aqui, ó, Explodir Empesteado. Quando você explodir, simplesmente, né, vai causar um dano, viu? Ou seja, o chão vai ficar ali com uma área negra ali, que vai dando dano de sombra por segundo. Então, é interessante a gente ter dano de sombra. Se você tiver itens ou lendários aí com dano de sombra, vai ser interessante. A gente tem também a questão de Dama de Ferro, que você vai utilizar, né, pra poder, tipo, pra você poder, tipo, amaldiçoar os inimigos. Pode colocar só um aqui, não tem muito problema. O interessante é que são os modificadores, né? O primeiro é que você não gasta essência com ele, e você ainda ganha essência por cada inimigo que você amaldiçoar. Claro que você não pode ficar spamando isso pra curar a essência, porque ele não estaca, né? Se o inimigo já estiver amaldiçoado, não vai funcionar. E isso aqui, que se você amaldiçoar pelo menos 3 inimigos, né, ele vai aumentar o seu dano em 15%. Então é muito bom. E você vai combar isso com o provocado golem, né? Você usa o golem ali, ele provoca e atrai inimigos. E aí você usa o Dama de Ferro, que você já vai, consequentemente, amaldiçoar 3 inimigos, muito possivelmente. E amplificar dano, que você aumenta o dano de inimigos que estão amaldiçoados. Isso aqui é bem interessante também, tá? Outra coisa, como eu falei, nosso dano de escuridão a gente vai ter. Então a gente tem essa arvorezinha aqui de escuridão, que a gente pode ir distribuindo aí conforme você gostar. Você pode ir testando, você pode colocar 3 em tudo aqui, se você quiser, por exemplo, tá? Então depende muito da sua build aí, se você tem coisa que dá desaceleração. Eu, por exemplo, gosto desse aqui, ó, causar dano inimigo com habilidade de escuridão. Ele recebe 6% de dano aumentado, então é bem interessante esse aqui, por exemplo, tá? Também você pode ter chance de atordoar quando você utiliza escuridão. E esses dois aqui eu acho bem interessante de colocar. Coloca esse aqui também pra aumentar o dano do golem. E esse aqui, né, que quando você sacrifica o guerreiro, os esqueletos e magos, você aumenta o bônus de sacrifício em 60%. Vocês vão entender isso aqui daqui a pouco. E, né, o Ultimate Tempestade de Ossos, coloco logo os 3 aqui. E por último, né, a passiva final. Eu coloco isso aqui que dá 1% de dano aumentado de golpes de osso, né? A gente basicamente utiliza muito de osso. E que esses golpes aí aumentam, né, quando você tem um pouco mais ali de essência. E, né, consequentemente a gente precisa aqui pro livro dos mortos. Você vai sacrificar os esqueletos e os guerreiros. Você vai utilizar apenas o golem. Então você clica aqui e vem sacrificar. Eu coloquei esse aqui e você causa 15% de dano de sombra aumentado. Com aquela outra passiva que aumenta em 60%, né, o sacrifício, você vai causar muito mais dano de sombra sacrificando os esqueletos. E os magos, por exemplo, você vai ter essência máxima. Você vai ganhar mais mana aí, né, pro seu personagem. Você pode sacrificar. Se você achar interessante algum desses outros aqui, você pode trocar. Só não recomendo trocar do guerreiro esqueleto. E o golem que eu utilizo é o golem de osso, tá? Porque ele provoca os inimigos, o que você consegue juntar eles pra usar a maldição. E também, aos poucos, o golem vai soltando ali corpíteos pra você usar a explosão de cadáver. Uma coisa que é essencial nessa build aqui você utilizar, né, é esse aspecto aqui que você casa 30% ou mais de dano de sombra em inimigos afetados pelas maldições. Decryptar ou dama de ferro. Dama de ferro é o caso da maldição que a gente tá utilizando. Isso aqui, né, você pega numa dungeon e fica lá a oeste do mapa. Basta você clicar no aspecto que ele vai te carregar pra dungeon. E fazendo essa dungeon você vai ganhar esse aspecto aí. Você pode ir lá no ocultista e colocar na sua armítia, tá? Então esse aqui é o único aspecto mais necessário aí. O resto vai de acordo aí com o que você foi encontrando. Então basicamente é isso daí, o combo, né? Você provoca com golem, amaldiçoa os inimigos. E aí vai cair algum cadáver no chão ali do próprio golem, por exemplo. Ou de você ter usado alguma skill. Você vai atacando, né, com ataque básico, etc. E aí consequentemente vai juntar no chão ali e você vai poder ficar usando o explodir. E vai ficar criando, vai ficar tudo preto até ela, inclusive. Você dando vários danos aí no inimigo. Se você quiser ser combo com a ultimate. Muito bacana, eu gosto dessa build aí, tá? O ponto negativo dessa build é que eu acho ela um pouco lenta pra algumas coisas. Principalmente evento de mapa. Às vezes você não consegue cumprir alguns requisitos. Porque você só tem um golemzinho atacando ali. Você às vezes tem que esperar um pouquinho pra vir os cadáveres pra você explodir. Então, né, dependendo, pode ser um pouco lenta. Esse é o grande ponto negativo dela. Indo pra outra, que ela já não sofre desse ponto negativo, né? Que é a buildzinha que é derivada dessa. Que eu uso os esqueletos. Essa aqui, eu uso todas as invocações de esqueletos. Você pode até utilizar passivas pra conseguir invocar mais esqueletos, se você quiser. O tipo de esqueleto que você quiser utilizar, você utiliza. O de mago, por exemplo, usa o de gelo que congela inimigos. Mas, enfim, né? Tem diversos tipos aí que você pode utilizar. Então, você vai utilizar essa invocação dos esqueletos. Você vai utilizar também, né? A tempestade de ossos, o golem. Entretanto, no local ali do explodir os negocinhos. Você vai utilizar névoa de sangue. Você vai entender o porquê. E a habilidade básica e as outras são parecidas, como eu falei na primeira build aí. E por que você vai utilizar o névoa de sangue neste caso aqui? O golem, você pode utilizar outro se você quiser também, tá? Você não fica mais limitado a provocar e tal. Mas, se você quiser, você pode. Por quê, né? Basicamente, a build que a gente vai fazer é parecida com a outra. Ou seja, a gente vai utilizar os chilestos de ossos, o mesmo caminho. Isso aqui, né? Você pode utilizar também a carne cortada aí, que dropa mais cadáveresitos. E, né? Você vai continuar utilizando esse aqui, tá? Mas, você não vai usar ele necessariamente. Você vai utilizar esta névoa de sangue. E a névoa de sangue, né? Vai criar isso aqui, ó. Névoa de sangue deixa pra trás um cadáveresito a cada um segundo. Então, você vai utilizar a névoa de sangue. E ele vai ficar gerando esses cadáveresitos no chão. E por quê, né? Que você vai utilizar a névoa de sangue no local. E você ficar spamando esta skill aqui de explodir o cadáver. Por quê, né? A gente vai se basear numa passiva de lendário, se você tiver aí. Que é essa daqui, ó. Névoa de sangue aciona a explodir em cadáveres próximos. Quando a névoa de sangue explode, por exemplo, a sua recarga é reduzida em 0.3 segundos. Ou seja, com esta passiva aqui. Se você tiver essa aqui também, que é muito boa, né? Que ela deixa um rastro, por exemplo. E tira a sua... Não reduz mais a sua velocidade de movimento, né? Porque quando você utiliza ela, você fica mais lento. Utilizando o combano aí, mais ou menos, esses dois, né? Você vai, sempre ali que você utilizar a névoa de sangue. Ele vai ficar ativando os cadáveres no chão. Conforme você anda. Então, tipo, se tiver um monte, você vai andar. Sai andando, utilizando a névoa de sangue. Ele vai explodindo tudo ali. E vai criando aquele miasma no chão. E aí você tem os esqueletinhos pra darem dano, quanto isso, né? E os outros golems e os ataques básicos, né? Você não vai ficar sempre ativando isso aqui. Porque tem um cooldown um pouquinho alto. Mas você vai ter os esqueletinhos, por exemplo. O golem, pra poder te ajudar. Pra você causar dano até essa habilidade recarregar. Então, ela é boa, inclusive, pra você fazer eventos. Mais bosses. Tudo funciona 100% ali. E aí, né? De diferente aqui, você não vai utilizar mais o dama de ferro. Você pode tirar todos esses pontos aqui. E distribuir em pontos que causam, por exemplo. Aumento de vida. Ou aumento de dano dos seus guerreiros esqueletos. Então, você coloca aqui, ó. Maestria que aumenta o dano e a vida. Você pode colocar, por exemplo. Tirar esse aqui, né? Que você não vai sacrificar mais os esqueletos. E aí, você colocar em outras coisas. Como aqui, ó. Que vai aumentando dano. Aumenta o dano de esqueletos que estão próximos de você, por exemplo. O que pode ser interessante. Então, você vai colocar dano nos lacaios, né? No caso, sempre aqui. E tirar tudo que você colocou em maldição. Você tira tudo, né? Porque você não vai utilizar maldição. Nesta build aqui, em questão, tá? Uma coisa que eu recomendo você utilizar. Tanto nessa, quanto na outra build, né? Repetindo. Simplesmente, é o fato de que. Você vai querer utilizar esse aqui, né? Que você tem uma barreira que absorve dano. Conforme você ataca bosses ou inimigos de elite. Isso aqui, você pega no próprio códex. Né? Se você for lá no códex de poder. Você vai ter ele aqui. Você clica que ele vai rastrear o aspecto do protetor. É muito bom, tá? Qualquer classe pode utilizar. Então, guys. Basicamente, essa aqui. Essas duas builds, tá? Uma utilizando maldição. Outra utilizando mais os lacaios. Mas com o mesmo princípio, né? De você explodir os negocinhos no chão. E criar esse miasma aí, dark. E causar muito dano. E combar ali. Com o golpe de ossos. Né? Muito bacaninha. Eu gostei dessa build. É a melhor? Não sei. Né? Mas funciona. Tá funcionando. E é divertidinha de jogar. E é isso. Então, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.